Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre taxonomia de Bloom, resolvendo algumas questões, que é uma ótima maneira de fixar o conteúdo. Vamos lá então? Primeiro, o que é a taxonomia de Bloom? A taxonomia de Bloom recebeu essa nomenclatura graças ao seu maior incentivador, o psicólogo Benjamin Bloom. Ele acreditava que a educação ia além do sentido conteudista, sendo capaz de levar o aluno ao melhor de sua performance enquanto ser humano. Bloom, que também era pedagogo e nasceu nos Estados Unidos, teve sua trajetória marcada por estudos na área educacional, sempre com uma visão psicológica. Nesse cenário surgiu em 1956 a chamada taxonomia de Bloom, ou taxonomia dos objetivos educacionais. A teoria taxonomia foi criado por um grupo multidisciplinar liderado pelo psicólogo. Questão número 1. O que a taxonomia de Bloom representa no contexto educacional? Antes de nós lermos aqui as alternativas, vamos dar uma revisada. O que é a taxonomia de Bloom? É uma classificação dos domínios de aprendizagem a partir de uma listagem das habilidades e dos processos envolvidos nas atividades educacionais, estabelecendo critérios avaliativos. Tem como premissa a ideia de que, após uma atividade escolar, os alunos adquiriram novos conhecimentos e novas habilidades, alcançando o objetivo principal do processo de ensino e aprendizagem. Questão número 1. O que a taxonomia de Bloom representa no contexto educacional? A alternativa A. Uma classificação dos domínios de aprendizagem com base em habilidades e processos educacionais. B. Um guia para o desenvolvimento de currículos escolares obrigatórios. C. Um método de avaliação exclusivamente voltado para habilidades motoras. D. Uma ferramenta para medir o nível de inteligência dos alunos. Ou E. Um sistema de organização de disciplinas por áreas de conhecimento. De acordo com a definição que nós lemos no slide anterior, a alternativa correta é a alternativa A. Uma classificação dos domínios de aprendizagem com base em habilidades e processos educacionais. Questão número 2. De acordo com a taxonomia de Bloom, quais são os três domínios principais que os educadores devem abordar no processo de ensino e aprendizagem? Essa aqui é uma questão vital para você que está se preparando para concurso público. Vamos analisar aqui. A taxonomia de Bloom propõe que os educadores devem proporcionar aos alunos três objetivos principais, classificados a partir dos domínios cognitivo, afetivo e psicomotor. O domínio cognitivo envolve habilidades relacionadas ao conhecimento e ao pensamento crítico, como lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Já o domínio afetivo refere-se às atitudes, emoções e valores dos alunos, englobando o desenvolvimento de atitudes e valores em relação ao aprendizado. No domínio psicomotor, ele envolve habilidades físicas e o desenvolvimento de destrezas motoras. Questão número 2, então, de acordo com a taxonomia de Bloom, quais são os três domínios principais que os educadores devem abordar no processo de ensino e aprendizagem? Cognitivo, psicossocial e reflexivo? Não. Afetivo, comportamental e motor? Também não. Cognitivo, afetivo e psicomotor? Exato, é essa questão aqui, é essa afirmativa aqui. Questão 2, é essa afirmativa C. A D. Psicomotor, social e cognitivo? Não. E. Cognitivo, afetivo e comportamental? Também não. Próxima questão, com base no texto, analise as afirmativas a seguir sobre o modelo educacional de Bloom. O modelo educacional de Bloom classifica os objetivos educacionais do mais simples ao mais complexo. O modelo de Bloom permite que o professor planeje seu trabalho para atender as necessidades individuais de aprendizagem. E 3, o modelo de Bloom sugere que os alunos podem avançar para o próximo nível sem a necessidade de assimilar completamente o conhecimento anterior. Olha só que importante aqui. Eu enfatizei o sem porque isso é o que vai fazer você acertar essa questão. O modelo educacional de Bloom permite identificar o nível de desempenho de cada aluno com base na classificação dos objetivos educacionais, do mais simples ao mais complexo. Isso ajuda o professor a planejar seu trabalho de modo a atender as necessidades de aprendizagem de cada aluno, que devem ter assimilado de forma concreta um conhecimento antes de passar para o próximo nível. Então, as afirmativas que nós lemos aqui, a número 1 está correta. O modelo educacional de Bloom classifica os objetivos educacionais do mais simples ao mais complexo. O modelo de Bloom permite que o professor planeje seu trabalho para atender as necessidades individuais de aprendizagem. Correto. E a 3, o modelo de Bloom sugere que os alunos podem avançar para o próximo nível sem a necessidade de assimilar completamente o conhecimento anterior. Essa está errada. Então, o que está correta? Número 1. Número 2. Afirmativa 1 e 2 correta. Questão 3. Afirmativa C. Alternativa C. Correta. Questão 4. Com base no texto, analise as afirmativas a seguir sobre taxons. Taxons são grupos classificatórios organizados de maneira aleatória. Taxons são divididos em subcategorias que somadas constituem o todo. Taxons são estruturas classificatórios que se relacionam hierarquicamente. Vamos analisar isso aqui, então, agora. O que são taxons? Taxons são grupos classificatórios organizados hierarquicamente, importante, e divididos em subcategorias, sendo que a soma de cada uma constitui o todo. A ideia é alcançar gradativamente os níveis do inferior ao superior. Então, pelo que a gente leu ali, taxons são grupos classificatórios organizados de maneira hierárquica. Então, aleatoriamente, está errado. Número 1, então, está incorreta. Número 2. Taxons são divididos em subcategorias que somadas constituem o todo. Correta. E taxons são estruturas classificatórias que se relacionam hierarquicamente. Correta também. Então, número 1 está errada. Essa afirmativa 1 está errada. A alternativa A. Apenas a afirmativa 1 está correta? Errada. Apenas a 2 está correta? Errada. Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas? Sim. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Questão 4. Alternativa C é a resposta correta. Questão número 5. Sobre os domínios da taxonomia de Bloom. Associa o texto com os nomes. Temos aqui os três domínios, então, que nós já lemos. Domínio cognitivo, afetivo e psicomotor. Qual é a que envolve capacidades dos alunos darem sentido às informações que recebem durante as aulas e a maneira de utilizá-las na vida prática, de modo que o conhecimento adquirido seja produtivo? Essa aqui a gente acabou de ler. É o domínio cognitivo. Então, a número 1 é a primeira aqui. A gente pode eliminar algumas alternativas. A A está correta. A B também. Então, a gente pode eliminar a C, a D e a E. Ficando, então, só entre a A e a B. A segunda aqui. auxiliam na aquisição de novos conhecimentos a partir dos movimentos do corpo, da manipulação de objetos e também dos sentidos corporais. Então, a alternativa correta é a A. Essa ficou mais fácil, né? Para a gente definir. Questão número 6. A ideia central da taxonomia de Bloom é a de que os objetivos educacionais podem ser arranjados em níveis. No nível de análise, o aluno... Olha só que importante. Eu vou deixar aqui para vocês, na descrição desse vídeo, um PDF que apresenta os verbos. Para cada nível, pessoal, tem uns verbos que são chaves para você poder identificar em qual domínio ele está sendo relacionado. Essa questão aqui caiu no concurso agora de São Gotardo, Minas Gerais. Questão bem recente aí da Banca Nosso Rumo. A ideia central da taxonomia de Bloom é a de que os objetivos educacionais podem ser arranjados em níveis. No nível de análise, o aluno... Aqui ele está falando, dentro dos domínios, está falando do domínio cognitivo. O domínio cognitivo envolve a capacidade dos alunos darem sentido às informações que recebem durante as aulas e a maneira de utilizá-las na vida prática, de modo que o conhecimento adquirido seja produtivo. A tabela que define os objetivos educacionais do domínio cognitivo consiste em seis níveis hierarquicamente definidos, com ações específicas para alcançar cada um deles. Eu vou apresentar aqui para vocês. Essas ações existem verbos específicos que auxiliam na identificação. e nesse documento que eu vou deixar aqui em PDF, aqui na relação aqui do vídeo, aqui embaixo, você pode baixar aí, tem isso aqui bem explicadinho para você. Nível 1, conhecimento. Definição, habilidade de reconhecer informações e conteúdos previamente abordados, como fatos, datas, palavras, teorias, métodos, classificações, lugares, regras e por aí vai. Nível 2, compreensão. Definição, habilidade de dar significado ao conteúdo, de modo a realizar a interpretação do que foi compreendido e empregá-lo em outro contexto. Nível 3, aplicação. Habilidade de usar informações, métodos e conteúdos aprendidos em novas situações concretas, através da aplicação de regras, métodos, modelos, conceitos, princípios, leis e teorias. Nível 4, análise. Habilidade de subdividir o conteúdo em partes menores, para entender a estrutura final, por meio da identificação das partes, da relação entre elas e do reconhecimento dos princípios organizacionais envolvidos. Nível 5, é síntese. Definição, habilidade de combinar partes isoladas e não integradas, para formar um todo, estabelecendo uma relação entre elas. Nível 6, avaliação. Habilidade de julgar o valor do conhecimento, um propósito específico, baseado em critérios previamente estabelecidos, que podem ser externos ou internos. Vamos lá na nossa questão, então. A ideia central da taxonomia de Bloom é a de que os objetivos educacionais podem ser arranjados em níveis. No nível de análise, o aluno seleciona, transfere e usa dados e princípios para completar um problema ou tarefa com o mínimo de supervisão? Não. Integra e combina ideias num produto, plano ou proposta nova para eles? Também não. Distingue, classifica e relaciona pressupostos, hipóteses, evidências ou estruturas de uma declaração ou questão. Quando está falando de estruturas, aqui está falando das partes. Quando a gente falou ali de análise, estava falando disso aqui, de dividir as partes para você poder contemplar cada parte de maneira isolada, de forma a entender o todo. Então, a alternativa C é a que contempla aqui o nível de análise. Com os verbos que a gente tem nesse documento, que eu vou deixar aqui no vídeo, fica fácil de identificar. Aprecia, avalia ou critica com base em padrões e critérios específicos? Não. Irá recordar ou reconhecer informações, ideias e princípios na forma aproximada em que foram aprendidos? Também não. Então, a ideia central da taxonomia de Bloom é a de que os objetivos educacionais podem ser arranjados em níveis. No nível de análise, o aluno distingue, classifica e relaciona pressupostos, hipóteses, evidências ou estruturas de uma declaração ou questão. Questão número 7. De acordo com a taxonomia de Bloom, quais são os seis níveis hierarquicamente definidos no domínio cognitivo? A gente acabou de ler isso aqui. Eu li cada um deles para vocês. Conhecimento, avaliação, síntese, análise, aplicação, compreensão? Não. Eu não vou ler todos aqui, mas eu vou dar um macete para vocês. A sigla para saber, quando está falando de domínio cognitivo, é essa aqui. C-C-A-A-S-A. O conhecimento vem primeiro e a avaliação vem por último. Então, a gente vai pegar isso aqui, o C-C-A-A-S-A, conhecimento vem primeiro e a avaliação vem por último. Vamos analisar aqui. C-C-A-A-S-A. Aqui na primeira não é, porque está C-A, a primeira letra de cada palavra. C-C-A-A não é aqui a segunda também. Aqui, memorização, compreensão também não, aqui começa com M. Letra D. Conhecimento, compreensão, C-C. Aplicação aqui também. Análise, S e A. Conhecimento vem primeiro e a avaliação aqui no final. Então, essa questão número 7, a resposta correta é a letra D. Muito bem, vamos virando a questão número 8. De acordo com a taxonomia de Bloom, quais são os 5 níveis hierarquicamente definidos no domínio afetivo? Vamos analisar aqui agora. Afetivo, nós temos 5 níveis. 5 níveis. O primeiro é recepção. O segundo é resposta. O terceiro é avaliação. O quarto é organização. E o quinto é caracterização. Vocês podem baixar e ler isso aqui com mais calma, tá pessoal? Então, lembrando aqui, a gente acabou de ler então. Recepção, resposta, avaliação, organização e caracterização. A resposta correta, então, aqui fica fácil. É a alternativa A. Recepção, resposta, valorização, organização, caracterização por um valor ou um conjunto de valores. Questão número 8 é a alternativa A. É a correta. Questão número 9. De acordo com a taxonomia de Bloom, quais são os 5 níveis hierarquicamente definidos no domínio psicomotor? Vamos ler aqui de novo. No domínio psicomotor, nós temos 5 também. Percepção, predisposição, resposta guiada, resposta mecânica e resposta completa e clara. Eu não vou fazer aqui como eu fiz no primeiro, para deixar você também. Você pode fazer aqui uma sigla de cada um desses domínios para te ajudar a lembrar. Como eu fiz lá no primeiro, que era o domínio cognitivo. Na hora de você lembrar na prova, fica fácil de lembrar. Se você pegar as primeiras palavras aqui de cada uma dessas sub-áreas e fazer um esqueminha para você lembrar. Então, o que seria P, P, R, R e R. Fica fácil de lembrar dessa forma. De acordo com a taxonomia de Bloom, quais são os 5 níveis hierarquicamente definidos no domínio psicomotor? Recepção, resposta, valorização, organização, caracterização por um valor ou conjunto de valores? Não. Porque são 3 R no final. Observação, interação, reflexão? Também não. Identificação, análise, crítica, avaliação e criação? Também não. Olha aqui onde ele vai estar. Na alternativa I. Percepção, prontidão, 2 P's. Ou predisposição, prontidão ou predisposição. Resposta guiada, resposta mecânica, resposta completa e clara. Então, a alternativa correta da questão número 9 é a letra E. Pessoal, as questões de hoje são essas, então. O resumo da taxonomia de Bloom está aqui. Você começa de maneira hierárquica, aprendendo até que você chegue em um nível que você consiga criar. Eu espero que essas questões possam contribuir para você que está se preparando para um concurso público. Em especial, agora, para esse concurso da Banca Nosso Rumo. Ela está utilizando bastante isso aí nas suas referências bibliográficas. Eu espero que você tenha uma boa prova e um bom aprendizado. Um abraço e bons estudos! E aí E aí E aí